Música Meu Deus do céu, tá com mais de uma hora que eu tô aqui esperando esse ônibus, nada dele passar Era pra passar sete horas, já é mais de oito horas, eu acho que ele quebrou, viu? Eita, meu Deus, cadê o Maquinho? Preciso dele pra ir na rua comprar umas coisas pra mim, rapaz Oxê, não, o Maquinho também é demais, tem que comprar ração pro gado, milho e mais galinha Eu vou lá na cocheira pra ver se ele tá lá Ô Maquinho, cadê o Maquinho? Eita, viu? Meu Deus, que sol tão quente, e eu preciso ir na rua, de pé não dá, é tão longe Eu tenho que ver se arruma pelo menos uma carona Ô Maquinho, tava te procurando Tá, mas vem aqui, jogalinha Vou logo Eita, gente bonita Mas que você tá fazendo o que aí? Ih, eu não tava botando a ração dos bichos aqui Do bezerro e do porro e do cavalo Sim, essa já terminou, foi? Terminei já, né? Pronto, eu preciso de você É pra quê, dona? Pra ir lá na Vim Belo Jardim comprar um saco Olha, cem reais, se ligue, viu? Sim Um saco de ração É mais só o carro Ah, com o farelo dentro É com o farelo E dois quilos de milho Dois quilos de milho É, pras galinhas Mas não é de manguzar não, né? Ah, pras galinhas Pras galinhas, menino, tu é abestalhado Aí, Marculino, deixou o carro de onde? Carro nenhum Você vai de bicicleta De bicicleta? Sim, senhor Tá, gota, sério Tá, pô, não lasquei, mas eu vou Aí eu choco o palmeiro no picolé, né? Se sobrar alguma coisa, beleza? Tá certo, vai Tchau Olha, não esqueça Eu não esqueço, não Pois é, tá bom Oi, o Wilma Oi, Marquinhos Tu tá fazendo o que aqui, Wilma? Ô, Marquinhos, tô esperando o ônibus Que eu vou lá na cidade Tu vai na cidade E eu também não tô indo pra lá Vamos embora, mas eu Vamos tá aqui, ó Ô, gente, Marquinhos Tu acha que eu sou mulher de andar de bicicleta, é? Não E tu não ando de bicicleta por quê? Ando disso não, eu sou ando de carro, meu filho Tu não tá querendo ser aquelas mulher Importante assim, é bem Não, eu achei que eu ia pra rua pra cidade de bicicleta E o que é que tem? E eu não vou buscar milho lá pras galinhas Não Tu no raião, né? Não Ah, tu tá entendendo Tu tá com o nariz muito empinado, viu? Tchau 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 um saco de milhão, dois quilos de milhão e um saco de farelo e um saco de bicicleta a gente bota um saco de milhão aqui por que tu não aluga meu carro rapaz? um carro é bonito faz tempo demais que andei de carro tu tá aí doido? tu aluga por quanto? 100 reais ao dia 100 reais ao dia o irmão queria andar de carro aí fica a minha brisqueta fico ai tem gasolina tem que tá cheio cheio, como você encontra? vou lhe esperar lá em casa me espera lá mesmo? agora vai puta ai doido vou bagunçar nesse carro agora tu vai, isso faz tempo que andei de carro vou passar lá e um eita gota serena e ela não tá indo no mesmo canto esperando graças a Deus rapaz não passou, eu vou lá nela ela é interesseira, eu já sei o que vou fazer com ela e aí e aí vem cá Wilma pochete 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 quer dar bicicleta? a bicicleta eu deixei ela em casa e foi? foi bora pra feira tu vai? vou bora simbora chega gente bora tu gosta de andar de carro né? eita é bom demais o homem passou não foi? passou nada acho que quebrou foi fácil mesmo mas graças a Deus ele não passou né? porque ainda deu tempo eu pegar a tua aqui né? tu tá de doido bora simbora bora simbora que o caminho é longe né? da feira olha eu gostei do carro isso gosta esse bicho é bonito né? azulzinho rapaz da cor do céu tu tá de doido olha eu tô solteiro Mariquinho eu tô solteiro e tu? também tô solteira tá solteira eita gota serena quem sobe né? tu tá de doido agora esse estado tá ruim eita gota serena bicho marinha acho que tu ficasse bem nervoso eu acho que foi visto também olha gota serena que danado foi que aconteceu com esse carro que eu comprei lá agora a pouco sabe? aí tem como tu descer pra tu dar um empurrãozinho nele lá só pra descolar aqui aí nós liga e nós vai pra feira né? vai lá acontece é acontece isso é assim mesmo né? é de carro bicho bicho interesseira tu vai o que que eu vou fazer com tu? empurra vice empurra o Ilma? tô empurrando Marquinha tô conseguindo olha bota a força não começa cuscui hoje não foi não consegui não bota a força mano ela empurrando bicho interesseira da porra não vai dar partida no carro e vai embora vai empurra ô Marquinha me espera Marquinha snee veja rôde de carro hehe haha hahaha hahaha evangelizado hh hosped signed